Olha a perseguição policial em cidade, Tiradentes, sobe a sirene, meu Fidel. Roubo de carro, Felipe Garrafa. Roubo de carro, perseguição, isso aconteceu hoje, logo por volta do horário do almoço, Dato. Sol do combate, é o crime aí, o indivíduo apiou da moto dele, do carro em que ele tava roubando, o policial desce do carro e vai em perseguição, o cara, esse aí não escapa mais, ô Felipe Garrafa. Entrou na comunidade e tentou se esconder dentro de um terreno aí, o policial, vai atrás, Dato. Veja as imagens, a polícia correndo a pé atrás do cara, depois de uma perseguição enorme na cidade de Tiradentes, ganha o cara, mão pra cabeça, ô Felipe Garrafa. E é bom não correr, tem pelo menos quatro policiais militares com ar o ar a mão ali, Dato.